Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de trabalho e energia. Eu vou fazer agora uma questão de energia. A questão diz assim, na figura a seguir, um corpo de massa 200 gramas passa pelo ponto A com velocidade de 2 metros por segundo. Considerando que não existe atrito entre o corpo e a pista, analise as afirmações. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que lembrar. Que, usando trabalho e energia, a massa não pode ser em gramas. Então, a gente sabe que para passar de grama para quilo, divide por mil. Então, eu vou pegar 200 e vou dividir por mil. E isso vai dar 0,2 quilos. Segunda coisa importante. Ele falou assim, considerando que não existe atrito entre o corpo e a pista. O que isso significa? Que o sistema é um sistema conservativo. O que é isso? Que as energias se transformam uma na outra. Ou seja, por exemplo, aqui no ponto A, eu não tenho velocidade. Então, eu só vou ter energia potencial. À medida que a bolinha vai descendo, a altura vai diminuindo. Isso quer dizer que a diminuição da altura acarreta a diminuição da energia potencial. Porém, a bolinha começa a ter velocidade. Então, eu posso dizer que a energia potencial está se transformando em energia cinética, que é a energia de velocidade. Beleza? Então, vamos analisar as questões que o problema está dando aí. Primeiro, o corpo, no ponto A, possui somente energia potencial gravitacional. Certo? Então, quando a bola está no ponto A, o texto disse que ela passou com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, se a velocidade aqui é de 2 metros por segundo, a gente pode dizer que a energia mecânica no ponto A é... Tem altura? Tem. Então, ela tem energia potencial. Mas, tem velocidade? Tem. Então, ela tem energia cinética. Então, com isso, a primeira está errada. A segunda alternativa, ela fala assim. O corpo, no ponto B, tem força resultante, normal menos peso, igual a força centrípeta. Cara, está errado. Bola não, está certo. Porque quando a gente tem lá o movimento circular, lá no movimento circular, quando eu tenho um corpo e ele está nessa parte aqui de baixo, a gente sabe que para cá é o peso, para cá é a normal. Certo? Certo. E aí, eu sei o quê? Que a força centrípeta, ela é a resultante das forças. Certo? Certo. E força que aponta para dentro é maior que a força que aponta para fora. Então, vai ficar normal menos o peso. Por que você disse que está errado? Eu disse que está errado porque isso aqui não é movimento circular. Isso aqui é o quê? Energia num tobogã. Então, se eu analisar como movimento circular, eu vou errar esse item. Beleza? Por isso que ele está errado. O terceiro fala assim. O corpo, no ponto A, possui energia cinética. Ele falou energia cinética igual a 0,4 joules. Vamos pensar. No ponto A, a gente sabe que a energia cinética no ponto A é igual a mv² sobre 2. Então, a energia cinética no ponto A vai ser... A massa, a gente viu que é 0,2 quilos. Então, fica 0,2 vezes a velocidade que ele passou, que é de 2 m por segundo ao quadrado, divididos por 2. Então, aqui vai ficar assim. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 0,2 vai dar 0,8 divididos por 2. Isso, então, é 0,4 joules. Então, o item 3 está verdadeiro. O item 4, ele fala assim. O corpo, no ponto C, possui energia cinética e energia potencial gravitacional. Vamos analisar o nosso ponto C. A energia mecânica em C é igual. Pergunta. Tem altura? Tem. Se tem altura, tem energia potencial. Agora, vamos lá. Tem velocidade? Tem. Porque, se você notar, como essa altura aqui é maior que essa altura aqui, ainda vai sobrar energia aqui. Essa energia vai ser transformada em velocidade, que é a energia cinética. Então, ele tem energia potencial mais energia cinética. E isso quer dizer que o item 4 também está verdadeiro. Aí, ele perguntou quais estão corretas. Então, há 3 e há 4 que estão verdadeiras. Por isso que é a resposta. Está na letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Então, vamos lá. Obrigado.